Fala galerinha mais que top deste canal, a cara nem queima né velho Muita gente perguntando Pedro o que aconteceu, por que você sumiu, ah o Pedro enricou ou então vendeu o mercado Ficou rico e não quer mais falar com ninguém, não responde, não tá nem aí mais pra gente Mudou depois que mudou de situação, galera não é isso, quem empreende sabe que é muito, muito, muito difícil É corrido demais, graças a Deus as coisas tem fluído né, desde quando eu gravava os vídeos aí no Mercadinho Menor lá Que vocês conheceram, as coisas tem acontecido, Deus abençoou bastante, Deus prosperou a gente Trabalhamos muito, então é bem complicado, eu tá no mercado hoje gravando vídeo também Porque as vezes eu tô no mercado gravando vídeo, chega o cliente, eu tenho que dar atenção ali pro cliente Eu não posso ficar aqui com vocês no vídeo, então fica algo meio chato assim né, o cliente passar Eu não cumprimentar, não falar, não abraçar ali e tal, trazer ele pra dentro da loja Devido a eu estar gravando vídeo dentro do mercado né, tem muita gente pedindo pra eu gravar mais vídeos lá dentro Então eu parei de gravar vídeo por conta disso aí, por conta disso também né E por conta das outras coisas que eu tô fazendo fora, tô fazendo outros negócios fora Graças a Deus a gente conseguiu construir lá em cima, estamos alugando, estamos construindo Consegui fazer uma outra renda fora do mercado Que é os caminhãozinhos que eu já postei lá no Instagram Algumas pessoas já viram quem me acompanha no Instagram Já viu né, então as coisas estão acontecendo Graças a Deus a nossa situação de vida mudou, mudou sim, não vou mentir pra vocês Melhorou, melhorou bastante, devido ao trabalho né, devido a saber investir A procurar as melhores oportunidades Então o que aconteceu pessoal de fato foi isso Não é que o Pedro abandonou a gente Não, não é dessa forma E agora eu tô querendo voltar aí com vocês né, falando sobre investimentos Peço que vocês comentem aí, deixem aí nos comentários Dicas de assunto que vocês querem Eu não quero falar simplesmente só sobre mercado, só sobre mercadinho Não, eu quero falar sobre tudo, eu quero falar sobre investir De maneira geral, entendeu Investir de diversas formas Porque meu público aí que me acompanha Não é só sobre mercadinho, tem gente que tem vários outros tipos de negócio E eu quero ter essa troca com vocês, entendeu Vocês me darem essas dicas E eu passar dicas pra vocês de como eu fiz, de como eu estou fazendo Pra chegar até onde eu cheguei Porque meu objetivo maior pessoal Não é só o negócio Meu objetivo maior era atingir a minha independência financeira De uma forma que nem tudo dependesse só de mim De uma forma que se eu precisar parar de trabalhar amanhã Eu consiga me manter Esse é o meu objetivo de vida Eu conseguir chegar, estou conseguindo Só que a gente aumenta um pouquinho A nossa renda e a gente aumenta um pouquinho também O nosso padrão de vida Vai ficando um pouquinho complicado E eu tô tentando Me controlar nisso aí Aumentar cada vez mais minha renda E deixar o meu padrão de vida Um pouquinho mais baixo Para que se um dia Eu, ah, quero me aposentar Eu sou de tudo Ah, vou aposentar Vou parar de trabalhar Vou mexer só com o que eu gosto de fazer Que é compra, vende, troca Empreende Eu gosto de fazer isso Vou parar tudo que eu tô fazendo Vou focar só nisso Então, ah, vou parar o que eu tô fazendo E vou focar aqui no YouTube Pra dar dicas pro pessoal Que tem gente que estava lá Onde eu estava alguns anos atrás E quer chegar hoje Aonde eu estou Ah, você tá se achando Não, não tô me achando Lógico que eu tava lá embaixo E hoje, graças a Deus, Deus abençoou Cheguei um pouquinho mais à frente Tenho esse know-how Pra dar dica Pra quem tá começando agora Então É esse o meu objetivo de vida É trabalhar até esse ponto Até chegar nesse ponto E graças a Deus Estamos conquistando esse objetivo As coisas estão acontecendo Então Eu não abandonei ninguém Tem gente aí me xingando Nos comentários Falando mal de mim Para com isso, galera Vocês sabem que eu sou um cara Gente boa Vocês sabem que Eu dei várias dicas aí pra galera Dicas que serviram bastante Tem gente que me manda mensagem até hoje A gente fez vários amigos aí Ao longo desses anos de YouTube E eu posto Muita gente fala que eu posto mais no Instagram Eu posto mais no Instagram Porque é mais fácil Às vezes eu vou Faço stories Igual eu fui pro Ceasa Faço stories lá no Ceasa E tal Não é igual no YouTube Que eu tenho que elaborar um vídeo Gravar um vídeo Lógico que eu falo tudo aqui De improviso Tudo que tá na minha mente mesmo Mas Dá um pouquinho mais de trabalho No que simplesmente postar um stories Então por isso Que eu tô mais presente Lá no Instagram Mas Tô aqui dando essa satisfação pra vocês Espero que vocês Não abandonem esse canal Porque eu vou tentar Trazendo vários conteúdos Bacanas demais pra vocês Bem legal Sobrepreender E Peço que vocês Postem nos comentários Desse vídeo aqui Qual o assunto Que vocês querem Pro próximo vídeo E Galera Sobre empreender Sobre empreender De forma geral E mudar de vida E empreender tudo pessoal O cara que vende o picolé na praia Ele tá empreendendo Tá galgando passos maiores Ele não tá vendendo hora pra ninguém Ele tá ali fazendo dele Então empreender É Não vender sua hora pra alguém E empreender É você Ser dono da sua própria hora E fazer com que sua hora Renda pra você Então eu quero falar sobre isso Com vocês E como a gente atingir sempre Aí A nossa independência financeira Valeu pessoal Um abração pra vocês Até o próximo vídeo Peço que Curta esse vídeo Que compartilhe Fale aí pra galera O Pedro tá voltando Vamos abraçar esse cara aí Vamos ajudar Vamos fazer esse canal crescer Tá certo Com toda humildade aí pra vocês Deixa aquele like Aquele joinha E vamos pra cima